Cão terapeuta Magnus visita pacientes da AACD. Crianças e adultos em tratamento na Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD, ganharam uma visita ilustre na manhã da última quarta-feira, dia 24. Isso porque o Magnus, cão da raça Bernese, foi a unidade ibirapuera da instituição e tornou a rotina dos pacientes mais leve e feliz. É uma honra participar de uma iniciativa importante como esta e perceber que uma atitude tão singela é capaz de dar forças para que essas pessoas sigam firmes no tratamento. Afirma Pedro Fogaza, do marketing da Magnus, fabricante de alimentos para cães e gatos e um dos responsáveis pela ação. Essa foi a primeira de quatro visitas que o cão fará à instituição este ano. A raça Bernese é muito dócil, sociável e ideal para o convívio com crianças, também para a presença em tratamentos. Ainda filhote, Magnus passou por adestramento e situações de sociabilização desde então. Ele é presença constante em ações sociais promovidas pela empresa e também em asilos e hospitais, como o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, G.P.A.R.C., de Sorocaba, São Paulo. A raça Bernese é um grupo de pesquisa e assistência ao câncer infantil, GPAS, de Sorocaba, São Paulo. A raça Bernese é um grupo de pesquisa e assistência ao câncer infantil, GPAS, de Sorocaba, São Paulo.